Então, vamos lá. Meu marido fala que todos os vídeos que eu gravo no YouTube, ele comenta que todo vídeo, sem exceção, começa a falar. Então, vamos lá. Fala assim, faz parte, né? É uma maneira de eu chamar o povo. Deixa eu só... Tirar esse negócio daqui. Aí, foi. Então, disciplina de métodos quantitativos, nada mais é do que a gente estudar estatística, tá? A disciplina de métodos quantitativos, ela é o estudo da estatística. Então, aqui nós vamos estudar todas as partes de como fazer tabela, como fazer a parte de gráficos, né? Eu vou chegar o mais perto possível aqui para a minha voz, que não está muito alta, né? Mas eu tentar vocês me escutarem o melhor possível. Então, métodos quantitativos nessa disciplina, a gente vai estudar isso. Então, na unidade 1, a gente tem um geral, assim, na parte do que é estatística, quais são os tipos de estatísticas que a gente faz, né? Como que a gente faz esse tipo de estudo, as etapas, né? A gente tem quais são as variáveis que a gente pode estar usando. Na unidade 2, a gente já entra um pouco na área dos cálculos, onde nós vamos falar de frequência, nós vamos falar de medidas, a gente vai trabalhar média, moda, né? Então, vai aparecer todas essas variáveis que a gente pode estar achando através, né? Dessa estatística, desse levantamento de dados. E depois, na unidade 3, a gente vai falar mais de correlação, né? De variáveis, né? Se vão ter... As variáveis têm correlação entre si ou não. Então, são aí o que a gente acaba estudando nesse livro, né? São esses três pontos principais. Então, unidade 1, os conceitos básicos da estatística. Na unidade... Opa, opa, opa. Na unidade 2, dados gráficos e medida de posição, tópico onde a gente estudou a Big Data, dados de distribuição de frequência, os gráficos e as medidas de posição, média, moda, separatriz, como eu tinha falado. Na unidade 3, são as medidas de dispersão, correlação e regressão. Então, a gente acaba fazendo mais cálculo mesmo na unidade 2 e na unidade 3, tá? Então, hoje, nós vamos, como eu já tinha combinado, nós vamos fazer a unidade 1, nós vamos falar sobre os conceitos básicos da estatística, os três tópicos. Tópico 1, conceitos iniciais. Tópico 2, população, amostra e censo. Tópico 3, variáveis, escalas e séries estatísticas. E nós vamos também falar da unidade 2, o tópico 2, que é sobre os gráficos, né? Então, nós vamos colocar aqui todas as partes teóricas e deixar a unidade 2 só com a parte de cálculo, tá? Bem tranquila essa disciplina, vocês vão notar. A leitura é bem fácil. É fácil também da gente trazer para a nossa realidade. Por quê? A estatística, ela faz parte da nossa realidade. Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte de tudo que está ao nosso redor. Querendo ou não, a gente trabalha com estatística o tempo todo. A gente faz comparação de dados o tempo todo. Não só, né? Quando, por exemplo, vocês vão fazer uma compra de uma geladeira. Vocês não vão sair comprando a primeira geladeira com vocês mesmo. O que vocês vão costumar fazer? Vão levantar dados, né? Vão lá fazer uma pesquisa. Então, vão lá na loja X, na loja Y, na loja Z. Vão fazer um levantamento de valores. Vão ver quem vai te dar as possibilidades de pagamento X, Y, Z. E aí, dentro disso, você vai levantando os dados. E depois, o que você vai fazer? Comparação, né? Então, óbvio que a estatística, ela já é uma matemática mais aprofundada. Não é assim tão simples dessa maneira como a gente faz. Mas a estatística, hoje, ela é muito mais popular. No começo, ela não tinha essa questão dentro da história dela. Quando a gente observa o estudo da estatística, ele já tem há muitos anos. Mas ele não era tão matemático como ele é hoje. Então, a gente tem aí a questão dos métodos estatísticos, hoje, como profissão. Hoje, existe essa graduação, até mesmo, na faculdade. Então, a questão de estudar, o estudo da estatística, hoje, ela é necessária. Necessária para quê? Para contribuir para a somada de decisão, seja na empresa, seja na área da saúde, seja no governo. Então, a gente precisa de estatísticas, justamente, para resolver os problemas do nosso dia a dia. Então, a história da estatística, a gente é derivada, a palavra estatística é derivada do termo status. Estado. que diz, aí, ter sido introduzida lá na Alemanha, né? Aqui nessa parte, aqui, que eu falo assim, é do termo latino, né? Que dizem, aí, ser introduzida na Alemanha, em 1748, né? Mas a estatística, ela não era reconhecida, né? Como uma ciência, né? Hoje, ela é reconhecida como uma ciência, mas ao longo dos tempos, a gente viu lá que, por exemplo, ela começou a surgir, mais na parte, lá nos tempos modernos, por exemplo, no sentido de recenseamentos, que é a questão do IBGE, né? Então, por exemplo, a gente precisava fazer um levantamento de quantas pessoas existem. O IBGE hoje é um órgão responsável pelos dados estatísticos oficiais que a gente tem no Brasil, né? Que ela faz parte desse senso, desse levantamento de dados, de quantas pessoas têm raça, etnias, né? A gente, a questão demográfica, a gente consegue identificar através do IBGE. Mas antes disso, a gente já tem, por exemplo, relatos aqui, ele até fala assim, na era cristã, né? Relatos na Bíblia, que também se tinha aplicação das estatísticas, justamente para fazer essa divisão de números, de quantos judeus tinhas, né? Dentro do império. Então, na Idade Média, também, ela era apenas descritiva, apenas existindo dentro de duas escolas, né? A escola descritiva alemã e a escola matemática social, depois, mais adiante, né? Ela teve um impulso lá na Inglaterra, onde a escola inglesa, né? Acabou ultrapassando essa questão somente de puramente descritivo, só descrever. Mas ela começa a trazer essa procura de dados. Ela começa a ter essa questão de trazer regras, né? Previsões e leis. A gente vai percebendo que foi uma evolução, né? Até chegar no dia de hoje, que a gente tem aí a estatística como parte da matemática, que foi através do Pearson e do Fischer, né? Que eles deram esse bom tapé aí, colocando os métodos estatísticos aplicados, né? E hoje, aí, a gente tem a estatística como base pra tudo em nossas vidas. Ela é aplicada em diversos setores. É aplicada em todas as ciências, né? Ela é aplicada nas ciências econômicas, nas ciências sociais, nas ciências exatas, né? Então, dentro dos recursos humanos, hoje a gente faz lá a comparação, estatísticas de salário, avaliação de desempenho. No marketing, a gente utiliza estatística na hora de fazer pesquisa de mercado. Na área financeira, né? Pra receber a avaliação de projetos de investimentos. Então, a gente hoje utiliza estatísticas em todas as áreas. Método estatístico, né? Então, a gente tem aí dois tipos de métodos estatísticos. Experimentar dois tipos de métodos, né? Que a gente utiliza dentro das ciências, né? Aqui a gente tá falando de método científico. O que que é método? Método é uma forma da gente criar um caminho, né? Então, é você criar passo a passo de como você quer chegar naquele resultado, né? Então, é uma hipótese para um problema. É uma hipótese de um... É uma maneira como nós vamos fazer aquele caminho chegar naquela solução daquele problema. Então, o método científico, a gente divide ele em método experimental e método estatístico. O experimental é aquele onde consiste em manter todas as constantes, as variáveis, as causas, exceto uma que sofrerá variação para observar os respectivos efeitos, casos existem. Esse método é mais usado na ciência, como física e na química. Então, a gente vai lá experimentar, né? Ah, que tantos litros de água tem tantos átomos, porque a gente viu, a gente olhou no microscópio, né? A gente fez lá um experimento. O método estatístico, ele já é diante de... Diante da impossibilidade de manter as causas constantes nas ciências sociais, por exemplo, admite-se todas essas causas presentes, variando-as, registrando essas variações e procurando determinar o resultado que influenciam, que influências cabem a cada uma delas. Esse método é o mais utilizado em estatística, né? Então, a gente acaba usando muito a questão da probabilidade, por exemplo, né? A gente acaba utilizando essa questão dentro do método estatístico, da matemática, querendo descrever, né? Por que que a gente utilizou aquele número. Então, para se fazer o método estatístico, precisa de etapa. Assim como também o método experimental precisa de etapa. O método científico é feito por etapa, certo? O método estatístico não é diferente? Então, a gente divide isso em etapa. Isso aqui, gente, adora cair em prova, tá? Já cai em prova discursiva, já foi tema de prova discursiva, às vezes para você relatar uma das etapas, descrever o que que faz dentro de uma das etapas. Então, a primeira etapa principal é definição do problema, né? Ou da oportunidade. Então, o que que a gente faz, né? A gente precisa saber o que a gente quer pesquisar. Então, definir o problema. Definir o que nós vamos procurar. Então, ah, numa pesquisa, por exemplo, nós queremos identificar quantas mulheres usam desodorante. Rolon ou o spray. Porque nós somos uma marca de desodorante e a gente quer ter uma noção. Então, a minha pesquisa vai ser baseada num problema. Identificar qual é o tipo de desodorante que as minhas usuárias usam. Segunda etapa, fazer o planejamento. Como é que eu vou levantar essas informações? Como é que vai ser essa pesquisa? Como é que eu vou chegar nessas pessoas? A pesquisa vai ser online, vai ser presencial. Então, a segunda etapa é fazer o planejamento. Terceira etapa, a coleta de dados. Aí é quando eu, de fato, vou botar em prática a minha pesquisa. Eu vou lá na rua, eu vou lá buscar os dados, eu vou no IBGE fazer um levantamento de dados, eu vou coletar os dados. Então, eu vou começar a registrar. Quarta etapa, fazer a apuração dos dados. Então, na verdade, eu vou começar a fazer um levantamento. Quantas mulheres eu entrevistei? Quantas responderam sim? Quantas responderam não? Então, eu vou começar a fazer a apuração daqueles dados. Depois que eu fiz a apuração, vou, então, fazer o quê? Apresentar os dados. Então, eu vou escolher as formas que eu vou tabular esses números. Então, eu vou fazer primeiro uma tabela. Depois dessa tabela, eu posso colocar ela num gráfico. Então, quando a gente fala de apresentação de dados, é justamente mostrar esses números. Porque não adianta eu pegar a pesquisa lá que eu fiz toda a rabiscada e apresentar aquilo. Não, eu preciso apurar, eu preciso apresentar. Então, eu coloco lá numa tabela, eu coloco num gráfico. Então, a gente acaba utilizando essa quinta etapa numa parte visual, vamos dizer assim, ordenada. Depois de nossa sexta etapa, a gente faz uma análise ou interpretação de dados. Então, em cima daquele gráfico, eu consigo saber. Ah, tantas, 35% das mulheres gostam de usar desodorante aerosol. E 65% das mulheres gostam de usar desodorante rolon. Ponto. Eu consegui, então, agora entender a resposta lá do meu problema do início. Então, por isso que a gente divide aí o método estatístico nessas seis etapas. Definição do problema, planejamento, coleta de dados, apuração dos dados, apresentação dos dados e análise e interpretação dos dados. Tipos de estatística. Porque a estatística, ela tem vários jeitos, várias formas de acontecer. Então, os métodos estatísticos, eles podem nos ajudar a tomar decisões científicas e inteligentes em tais situações. A estatística teórica ou a estatística matemática lida com o desenvolvimento, a derivação e a comprovação de teoremas estatísticos, fórmulas, regras, leis. A estatística aplicada envolve a aplicação desses teoremas, fórmulas, regras e leis para resolver problemas da vida real. Então, a gente faz todo um estudo, faz todo um levantamento, faz todas umas fórmulas que acabam sendo a parte teórica, a parte da matemática. Para no final, a gente colocar em prática e resolver problemas da vida real. Então, a estatística, ela é muito usada, muito em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, por isso que a gente estuda essa disciplina na nossa grade. Porque, querendo ou não, dentro de uma empresa, a gente vai fazer levantamento de dados e a gente precisa saber como fazer esse levantamento de dados. Por isso que a gente estuda estatística. Então, aí existem, a gente divide a estatística em dois tipos. A estatística descritiva e a estatística intuitiva, indutiva. A estatística descritiva, também conhecida como dedutiva. E a indutiva, também conhecida como estatística inferencial. A estatística descritiva, ou a dedutiva, ela é uma maneira da gente resumir informações do nosso interesse. Então, ele até coloca assim, ó. Torna-se necessário reduzir os dados em um tamanho adaptado. Construir tabela, elaborando gráficos, calculando de medidas resumidas. Então, quando a gente fala de estatística descritiva ou dedutiva, nós estamos fazendo isso. Nós estamos adaptando esses dados. Porque não adianta, às vezes a gente tem um fato muito grande. E que a gente precisa extrair. A gente precisa tirar conclusões de forma mais fácil. Então, por isso que a gente resume. Então, a estatística descritiva, ela é resumir informação de interesse. Então, é pegar os dados brutos de uma pesquisa e deixar ela organizada. Então, a gente colocar em ordem, né? Vamos dizer assim, a dedutiva. Então, aqui ele até coloca, né? Que a estatística descritiva é a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir dados. A disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos computacionais muito eficientes e revigorou essa área da estatística. Então, é como se a gente pegasse vários dados que estavam tudo espalhados. A gente colocasse tudo em ordem aqui e a gente tem aí uma noção, né? A gente tem aqui, por exemplo, a apresentação de um modelo. A estatística inferencial ou indutiva, né? É quando a gente vai estudar, por exemplo, uma amostra. Uma população, ela é muito grande. Muito, 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 muito grande. E aí, eu preciso, de uma certa forma, estudar os subconjuntos dela. Então, quando a gente fala da estatística inferencial ou indutiva, é a gente identificar esses subconjuntos. Esses subconjuntos que, na verdade, vão ser representados por variáveis que possam ser semelhantes, vamos dizer assim. Então, na estatística inferencial, se pretende inferir, ou seja, deduzir características de uma população partindo de dados que foram observados em uma amostra de indivíduos dessa população. Então, a estatística inferencial são valiosas quando não é conveniente ou possível examinar cada membro de uma população inteira. Então, por exemplo, eu quero estudar Criciúma. Poxa, Criciúma tem mais de 200 mil habitantes. E aí, como é que eu vou fazer? Então, justamente, eu vou trabalhar uma parte, vou trabalhar subconjuntos, porque eu não consigo trabalhar com todo mundo. Eu não consigo fazer uma pesquisa de todo mundo. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Ah, então eu vou separar por bairros e eu vou fazer essa pesquisa pelos bairros de Criciúma. Então, probabilidade, né? E probabilidade nada mais é do que o estudo de incerteza. Começou aí com os jogos de azar, né? Ele coloca ali a probabilidade. Então, ela é uma possibilidade, a gente trazer possibilidades de eventos que possam ocorrer dentro daquele espaço amostral. Então, quais são as possibilidades de eu tirar o número 6? E aí, tem lá, a gente consegue, através de uma fórmula de probabilidade, a gente tem lá quantas probabilidades eu tenho aí de tirar o número 6 numa jogada de dados, né? Então, a probabilidade a gente utiliza também em diversas situações, por exemplo, previsão do tempo. Ela é uma probabilidade. A gente nunca dá, a previsão do tempo, ela nunca é exata. Não, vai fazer tantos graus. Não, a gente sempre dá uma probabilidade. É, ó, pode ser que a temperatura vai variar entre 15 graus e 27 graus. Então, pode ser que seja, chegue no 27, pode ser que ultrapasse o 27. Quantas vezes isso já aconteceu? E pode ser que nem chegue no 27, permaneceu lá no 20. Então, assim, o quê? Probabilidades. É um estudo onde nós... É um estudo de incerteza. Então, a gente tem, através de fórmulas, a gente consegue estudar esse espaço amostral que é todo esse resultado possível que possa acontecer dentro de um intervalo, né? Então, a gente trabalha aí, através da probabilidade também. Estudamos muito dentro da estatística. Tópico 2. Tópico 2. A gente vai falar de população, amostra e senso. Fundamental. Porque é a partir daqui que a gente começa a fazer os nossos estudos. E adora cair em discursiva, para vocês explicarem o que é população, o que é amostra, a diferença entre elas. Então, vale a pena deixar aí um recadinho que gosta de cair em prova discursiva. População. A que população a gente não vai trazer aí como a população de uma cidade, a população de um país. Não. Aqui a palavra população nós vamos entender como um conjunto de elementos que nós vamos pesquisar. Nós vamos coletar informação. Certo? Então, não é população em questão de habitantes. Aqui a gente vai falar de população como sendo um conjunto de elementos que nós vamos fazer esse levantamento de dados. A população também é conhecida como um conjunto de universo. Pois é aquele conjunto qual desejamos extrair informações. É o conjunto de elementos que tem pelo menos características, uma característica em comum. Então, quando eu vou falar da população, eles têm pelo menos alguma característica. População de mulheres. Característica são mulheres. Certo? Então, vamos. Mulheres idosas. É uma população. Então, eu vou fazer uma pesquisa com mulheres idosas. Qual é a minha população? Mulheres idosas. Aí, diferente. Vou pular aqui depois e eu volto para o senso. Diferente da amostra. O que é a amostra? A amostra, ela é um subconjunto da população. Ela é um extrato da população. Então, ou seja, a população. Há mulheres idosas. Certo? Beleza. Só que mulheres idosas em Criciúma tem muitas. Não vai dar para fazer a minha pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Pegar uma amostra. Então, eu tenho um levantamento que existem 50 mil mulheres idosas. Então, nós vamos pegar uma amostra dessas 50 mil. Vamos atrás de 7 mil mulheres. Beleza. Então, eu estou pegando uma amostra para representar essa população. Então, a população, a gente entende como sendo algo maior, que representa a característica geral. E a amostra é uma parte, é um subconjunto dessa população. Então, quando a gente fala de amostra, estamos falando de subconjunto. População é o conjunto. Grifem essa parte aqui, por exemplo, que é uma definição bem bacana, que gosta para ser a resposta das nossas provas discursivas do que é a amostra e população. E senso? Senso é uma das maneiras que a gente faz o nosso estudo estatístico. O senso é um tipo, então, de estudo que ele abrange todos os elementos da população. Então, é quando a gente consegue estudar, fazer um levantamento da população. O senso hoje que a gente tem aqui no Brasil é chamado de IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda o senso demográfico, o senso agropecuário, industrial e comercial. Geralmente, realizado de 10 em 10 anos. Então, devido à pandemia, não foi possível ser realizado em 2020. Então, ele acabou sendo prorrogado e eles estão finalizando, acho, o estudo do senso agora em 2022. Eles começaram em 2021 e vão finalizar agora em 2022. Então, a gente só vai ter aí os números das estatísticas do que foi levantado do senso só a partir do ano que vem. Que aí a gente vai ter, de fato, como que vai estar essa população, tanto do Brasil, quanto do nosso estado, quanto do nosso município. Então, a gente vai ter todos os levantamentos em relação aos dados do nosso país. Métodos de amostragem. Como é que a gente pode criar, fazer esses critérios aí para selecionar essas amostras, esses subconjuntos? Então, a gente tem as amostras probabilísticas e as amostras não probabilísticas. As amostras probabilísticas baseiam no princípio chamado de equiprobabilidade. Isto é, todos os indivíduos da população têm a mesma probabilidade de fazerem parte dessa amostra. Então, a amostragem probabilística é todos têm probabilidade de fazer parte. Então, ela é representada, todos representam aquela característica. Ela pode ser estudada aí em três tipos, né? A gente tem a casual simples, sistemática e estratificada. A casual simples é aquela aleatória simples, né? Que a gente chama, é a forma aleatória. Então, por exemplo, eu entrar dentro de uma sala e de forma aleatória, todo mundo... Eu vou fazer... Ah, eu vou fazer uma pesquisa para saber como que a turma MD3312 está se comportando. O que eles estão achando da UniaSel? Aí, eu entro dentro da sala. Então, todos têm a probabilidade de ser chamados. A gente não vai criar nenhuma regra. Todos têm. Então, ele vai chegar e falar assim, ó... Eu quero aquela, aquela, aquela e aquela para vir conversar comigo. Então, vocês... Ah, vocês quatro saem que nós vamos conversar. Então, foi o quê? De forma aleatória e de uma forma muito simples. Ele apontou, escolheu aquelas e pronto, né? Definiu. Por quê? Todos aqueles quatro vão representar ali o que a gente quer dentro daquela população. Vão fazer parte daquela amostra. Quando a gente já fala de amostra estratificada, nós vamos pegar um extrato. Nós vamos pegar uma categoria. Nós vamos pegar uma parte, né? Então, aqui a gente separa por... A gente separa essas amostras, né? Justamente por conjuntos. Então, vamos pensar, né? Ah, eu vou falar da população de Criciúma. Poxa, mas a Criciúma é muito grande, né? Então, eu não vou conseguir fazer uma amostra assim... Como é que eu posso? Vamos fazer uma amostra estratificada. Então, como é que a gente pode fazer? Por bairros. Então, dividir em subconjuntos. Então, eu vou ter lá o bairro da Próspera, do Pinheirinho, da Mãe Luzia, Centro Comerciário, Michel. Então, eu estou estratificando. E dentro de cada bairro, eu faço essa pesquisa relacionada à Criciúma. Então, o que eu fiz? Eu criei subconjuntos. Eu separei os elementos em categorias distintas para depois, então, coletar esses dados. Então, quando a gente fala de amostra estratificada, é trabalhar com o extrato. Eu gosto de dar exemplo de bairro porque fica mais fácil da gente lembrar, né? Então, aleatória simples é aquela normal. Chega, escolhe e deu. A amostra estratificada já é dessa maneira que eu falei. É o bairro. Bota aí, exemplo. O bairro Criciúma, eu divido em bairros, eu estou dividido em extratos. A amostra sistemática, como o próprio nome diz, né? Quando as populações, então, elas são pequenas e tem unidades já identificadas. Então, já a gente acaba, né? Dentro do próprio sistema, a gente consegue já selecionar os elementos. Então, ele já vai me dar quem são os elementos mais propícios a estar de acordo com a amostra que eu quero. Então, o sistema já vai identificar quem são essas pessoas que podem fazer parte aí dessa pesquisa. Depois, a gente tem a amostragem não probabilística, né? Que não usa o método probabilístico, né? Se usa o método não probabilístico, que já tem aí a probabilidade, ela já não é tão usada. Então, a gente utiliza critérios, né? Então, a gente tem a amostra por cotas, quando a gente vai colocar, determinar. Então, não vai ter probabilidade. A gente vai ter cotas de quem vai participar. Porque afeta, a resposta vai afetar na informação que eu estou buscando. A amostra voluntária, pessoas que já têm interesse naquele assunto, de estar participando daquela pesquisa. Porque, às vezes, aí eu vou falar de carros. Então, eu preciso de pessoas que entendem de carro e que sejam voluntárias para participar dessa pesquisa. Então, são pessoas voluntárias. Então, são pessoas que realmente já têm interesse naquele assunto. Ou a amostra intencional ou por conveniência. Por conveniência, ela representa, como o próprio nome já diz, é por ser conveniente. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica, a gente tem um pallet. E eu preciso fazer uma amostra daquele lote. Eu estou num pallet, certo? Aquele pallet foi escolhido para poder fazer a amostra, correto? Eu não vou pegar o produto que está lá embaixo do pallet. No último, lá embaixo. Ou lá no meio. Eu vou fazer uma amostra por conveniência. Eu vou pegar aqueles que estão mais fáceis. Então, eu vou pegar um dessa ponta, um da outra ponta. Um pouquinho que esteja mais aqui do ladinho. Então, é mais facinho de tirar. Eu consigo tirar. Então, foi por conveniência. Não foi por... Também não entra a questão da probabilidade aí. Porque foi conveniente. Porque foi mais fácil eu tirar esse, tirar esse e tirar esse. Então, pensa lá numa pilha de tijolo. Se eu quero fazer uma amostra daquele lote. É mais fácil eu pegar o que está mais conveniente para mim. E existe também os erros de amostragem. Que podem ser erros amostrais ou aleatórios. Então, na hora de eu fazer dessa questão de pesquisa aleatório. Eu acabar pegando pessoas erradas. Amostra das que não faziam parte daquela representatividade que eu estava querendo. E pode também ter erros não amostrais. O que pode ser? Falta de resposta. Às vezes eu fui para a rua. Quantas vezes isso acontece, gente? Pessoas que vão estar lá, fazem pesquisa para as empresas. Ah, moço. Você pode responder a pesquisa e falar. Não, não, não. Obrigado. Não quero. Não, não, não. Obrigado. Não quero. Não, não, não. Obrigado. Não quero. Pensa quantos. Não, eu estou atrasada. Agora não dá. Não, eu estou atrasada. Agora não dá. Pensa quantos que essa pessoa não vai receber. Quantos não. Então, a falta de resposta pode eu deixar de ter uma amostra também próxima da realidade. O viés na resposta. Às vezes as pessoas podem não ser verdadeiras no que vão falar, né? Nas respostas. A maneira errada de perguntar, né? A pessoa que está fazendo a pesquisa, ela tem que ser muito clara, muito objetiva. Ela precisa entender o que ela está aplicando. Ou se não, também fazendo uma cobertura insuficiente. Por exemplo, a Criciúma que tem 200 mil habitantes, mais ou menos. E eu fiz fazer uma pesquisa com mil. Tipo, não é. Não posso falar que é a população de Criciúma. Não, né? Não posso generalizar. Porque eu fiz só com mil pessoas. Eu não fiz nem com a metade, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com relação à cobertura. E existe o cálculo amostral. Que o cálculo amostral aqui, ele é no intuito mais de apresentar o cálculo, tá? Que ele não necessariamente, ele vai fazer... Não, que a gente precisa saber o cálculo, tá? Que ele está trazendo numa questão... Ele até fala isso aqui no texto. Ele está trazendo como uma questão de aprendizagem. Não que vocês precisem fazer. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem aí Excel, por exemplo. A gente tem aplicativos que já ajudam a fazer esse cálculo amostral. Porque ele é um cálculo bem complexo, né? Mas por que o cálculo amostral, ele é importante? Ele é justamente importante pra gente descobrir margem de erro que aquela amostra pode nos dar. Ela pode nos trazer quais são a questão de aleatoriedade. Quais são os resultados mais próximos da verdade daquela população. Qual é a melhor população que a gente tem pra poder falar sobre aquele determinado assunto. Como é que é essa distribuição da população. O grau ou o nível de confiança. Então, quando a gente faz cálculo amostral, é justamente isso. Pra fazer com que a nossa pesquisa, ela fique o mais próximo da realidade possível. O mais perto do que é aquela pesquisa que nós estamos fazendo. Então, aqui tem o cálculo amostral. Que foi o que ele falou. Que é mais um intuito pra que a gente entenda. Não que a gente, ah, quer saber que saiba que existe. Mas não que a gente precisa fazer aí o cálculo, né? Então, vamos dizer, isso não vai cair na prova. Ele mesmo já deixa. Porque existe hoje aí, de forma online, as maneiras que a gente já pode estar criando aí essa questão de amostra. Tópico 3, variáveis, escalas e séries de estatística. Variável também é um assunto que gosta de cair em prova, tá, pessoal? Já caiu até em prova discursiva também, né? Então, uma variável. Uma variável em estatística é a observação de uma característica em uma amostra ou em uma população. É uma informação que pode variar de elemento para elemento. Essa observação pode ser um atributo, uma contagem, uma classificação, uma medição. São essas características que definem os diferentes tipos de variáveis. Então, a gente entende aí que as variáveis são as características que vão dar para a nossa pesquisa. E existem aí alguns tipos de variáveis. A gente divide ela em grupos. Variável quantitativa e a variável qualitativa, né? A variável quantitativa, que é esse primeiro grupo que a gente vai falar de... Que ele coloca, né? O primeiro grupo é chamada de variável qualitativa. Quando a gente fala de qualitativa, nós estamos trazendo qualidade. Nós estamos trazendo categorias para essa variável. Quando a gente fala de quantitativa, nós estamos trazendo a questão de quantidade. Nós vamos trazer a questão de números. Então, em resumo, qualitativa. Eu vou trabalhar qualidade. Eu não trabalho quanto. Eu não trabalho número. Eu trabalho, por exemplo, religião, cor dos olhos, nacionalidade, a raça. Qualidade. Eu não consigo... Ah, então, cor dos olhos. Não é um, dois, três. É verde, castanho, preto, azul. Então, qualidade, qualitativa. Quantitativa, eu já vou numerar. Então, número de carros, número de habitantes, número de residentes naquela cidade. E aí, a gente divide esses grupos em subgrupos. Qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Qualitativa nominal. Nominal, não há ordem. Qualitativa nominal. Nominal, não há ordem. Qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal, coloco ordem. Entendeu? Eu gosto de trabalhar bem essa questão da palavra. Nominal, não há ordem. Ordinal, ordinal, vem de ordem. Há ordem. Beleza, professora? Entendi. Dê um exemplo. Qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Qualitativa, qualidade. Ordinal, que tem ordem. Quando há ordem. Em que sentido? Graduação. Graduação é qualitativa ordinal. Por quê? Por quê? Existe uma ordem. Para eu chegar no ensino superior, eu passei pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Aí, eu fui para o ensino superior. E aí, eu tenho depois o ensino superior, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Certo? Então, isso me dá qualidade. Ah, qual é o teu grau de estudo? Ah, eu tenho um ensino fundamental. Eu tenho um ensino superior. Eu sou pós-graduada. Olha só. Eu estou colocando ordem. Eu sou mestre. Eu sou doutoranda. Eu sou pós-doutoranda. Então, a gente coloca qualidade e coloca ordem. Certo? Então, eu coloquei em ordem todas essas qualidades. Exemplo do nominal. Se eu falar que eu tenho os olhos castanho, você tem os olhos azuis, a amiga tem os olhos verdes, a gente consegue colocar ordem nisso? Faz algum sentido colocar ordem nisso? Não. Só em ordem de beleza, né? A gente coloca os olhos claros na frente e os olhos escuros depois. Meio de brincadeiras à parte, mas não tem ordem. Por isso que a gente fala que são qualidades, mas que não possuem ordem. Eu ter o olho claro não me faz eu entrar em primeiro lugar ou em segundo lugar. Certo? Então, são as diferenças. Qualitativa, qualitativa, nominal, não tem ordem. Cor do olho, cor do cabelo, sexo, se é feminino ou masculino, raça de cachorro, como ele coloca aqui, montadora de veículo, não tem ordem. Qualitativa, 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 qualitativa ordinal, eu coloco em ordem. Então, o estudo, né? Propriamente dito, é uma questão analfabeta, ensino fundamental, incompleto, completo, médio, incompleto, completo, superior, completo, incompleto. O tamanho da empresa, micro, pequena, média e grande empresa. E isso a gente coloca em ordem. Então, é colocar a qualidade daquela característica em ordem ou não. Dá um puf, assim, ó, na astucida que a professora dá. Variável qualitativa ordinal. Então, quando a gente... É que eu não virei a página aqui. Agora, variáveis quantitativas. Quantitativas vem de quantidade. Então, nós vamos numerar, beleza? Então, ela pode ser discreta ou contínua. Discreta é aquelas que são valores fixos. Elas são, assim, ó, discretas. Não gostam de trabalhar com esses números quebradinhos, tipo 2,75, 3,93. Ela gosta de trabalhar com números discretos. 2, 3, 4, 5. Já vou explicar. E as variáveis contínuas? As variáveis contínuas. Ela gosta de trabalhar com a questão mais continuada, com os intervalos, com as vírgulas. Exemplo. Quantitativa discreta. Quantos alunos tem na nossa sala? 43. Ponto. 43. Não tem 43,5, certo? Tem 43. Quantos alunos frequentam a aula todos os dias? Ah, 25. Na primeira semana. Na segunda semana já tinha 30. Aí o pessoal já foi se adaptando. 33, né? Show. Discretas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente trabalha apenas valores inteiros. Contínua. Nós vamos trabalhar valores fracionados. Exemplo. Quanto que você mede? Eu tenho de altura 1,63. Não me venha me falar que eu tenho 1,62, porque eu tenho 1,63. Não me tire um centímetro. Não é assim? Quanto que você pesa? Ah, eu peso 69,3 kg. Mulher adora falar exatamente. Ela nunca vai falar que ela pesa 69 kg. Não, ela pesa 69 kg. Ela nunca vai falar assim que vai pesar 70 kg. Não. Ela pode pesar 69,800 gramas, mas não é 70. Não é assim? É a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha esses números em vírgula, peso, altura, né? Quando é mais graus, né? Que a gente, às vezes, também trabalha 26,6 graus. A gente também pode estar trabalhando, então, com esses intervalos. Porque os números após a vírgula vão fazer diferença. Então, aqui, né? Ele faz um resumo, né? Então, quando a gente tem dados qualitativo nominal, raço, sexo ou sexo. Qualitativo ordinal, botamos em ordem. Quantitativos discretos, 1, 2, 3. Quantitativos contínuos. A gente tem aí, por exemplo, a temperatura, porque a gente gosta de intervalos. Escala de medidas, né? As escalas, elas consistem, então, em modos de expressar a qualidade ou a quantidade dos dados. Elas apresentam duas propriedades. Elas são exaustividade, que é a abrangência que permite representar todos os dados possíveis. E exclusividade, coerência para que qualquer dado ou autoconhecimento só possa ser representado de uma única forma. Então, elas são classificadas em escalas nominais, ordinais e as de intervalo e as de razão. As nominais são meramente classificativas, permitindo descrever as variáveis ou designar o sujeito sem recurso à quantificação. É o nível mais simples de representação baseado no agrupamento e classificação dos elementos para a formação de conjuntos distintos. Então, a escala nominal é a escala mais simples que a gente tem, pois identifica e categoriza os dados sobre pessoas, objetos, fatos. Ordinais, nas escalas ordinais, os indivíduos ou as observações distribuem-se segundo uma certa ordem, que podem ser crescente ou decrescente, estabelecendo diferenciação. Então, na escala original, a gente tem aí uma variação. A gente tem a questão de ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Escala de intervalos. São atribuídos valores numéricos para determinar a característica, além de identificar a qual classe lhe pertence. Também pressupõe que as diferenças de classes estão ordenadas sob um determinado critério. Então, a gente tem aí questão de utilizar também os intervalos, as variáveis quantitativas, por exemplo. A gente usa muitas vezes essas escalas de intervalo. Escala de razão é sempre quando a gente tem a existência do zero absoluto. Esse zero é considerado como a ausência total de qualidade de medida e, assim, é um valor que não pode ser rebaixado na parte inferior. Então, é a partir... É identificar que a gente só vai contar a partir daquele número, a partir daquela situação, a partir daquele horário, a partir daquela classe. Nada do que venha antes faz parte daquilo, daquela contagem, daquela escala. Aquela escala, a razão é quando a gente coloca um ponto de partida. Então, a gente considera o zero, né? Ele fala assim, o zero é considerado a ausência de medidas anteriores. Séries estatísticas. As séries estatísticas nada mais são do que as tabelas, né? Que a gente vai expressar todo esse estudo estatístico. Então, quando a gente coloca em tabela tudo que a gente trouxe de dados, tudo que a gente coletou de dados, a gente coloca em tabela, nós estamos fazendo séries estatísticas, que aí elas têm diversas características, né? Nós temos, por exemplo, as séries históricas ou temporais, que é quando o tempo, né? Quando a questão é cronológica, o tempo ele sempre vai ser fixo, né? Então, eu vou utilizar o tempo como sendo a minha principal variável. As séries geográficas é quando nós vamos ser local fixo. Então, o local, né? Tipo, o país, o estado, o município, ele que é a minha variável principal. Então, dentro da Criciúma, Araranguá, Balneário Rincão. Então, a gente tem lá as cidades e dentro disso elas são fixas. Elas não vão variar, mas vão variar agora a quantidade de pessoas que moram nela, né? Que responderam. Então, eu vou ter as séries específicas, também conhecidas como séries categóricas. É quando a gente vai ter a variação do... É quando uma categoria, né? Que a gente queira que não seja nem o tempo e nem o local. Mas, por exemplo, aqui que ele dá os cursos da faculdade. Então, a gente está especificando uma categoria. Então, os cursos vão ser fixos. Então, quando eu vou pegar uma categoria que não seja nem o local e nem o tempo. Aí, eu vou utilizar a específica categoria. A mista é quando a gente utiliza mais de uma dessas, né? Eu posso utilizar tanto tempo quanto local juntos, né? Então, eu posso utilizar mais de uma variável na minha tabela. Então, aqui eu só utilizei uma variável. Agora, na mista, eu posso utilizar mais de uma variável. Distribuição de frequência, né? Então, é justamente a gente colocar aí quantas vezes aparece aquele fenômeno, aquela variável dentro da minha estatística. Então, por exemplo, a frequência aqui, né? De... Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Número de alunos em direito, a frequência é 226. Em medicina, 128. Em engenharia, 175. Então, a frequência é justamente eu colocar aí quantas vezes vai aparecer aquela variável dentro da minha pesquisa. Então, quando a gente faz aí séries estatística, precisa ter título, precisa ter coluna. Dentro da coluna, ela tem que ter, né? O corpo dela, ela tem que ter a fonte, né? Da onde que a gente tirou essa pesquisa. Então, ela tem aí uma característica também. Então, podem perceber que todas elas têm título, têm as colunas, a identificação das colunas, a separação das colunas e as fontes que elas foram tiradas, tá? Então, fechamos aqui também o tópico 3. Falei para vocês que a unidade 1, ela é muito tranquila. Ela é bem assim, para explicar, ela é bem teórica. Vamos fazer, então, só a parte da unidade 1 que eu comentei, da unidade 2, né? A unidade 2 vai falar sobre dados, gráficos e medidas de posição. Então, eu já vou adiantar o quê? Tópico 2, gráfico e estatístico. Ficando, então, para a próxima aula, apenas tópico 1 e tópico 3. Que é onde, de fato, a gente entra nos cálculos, né? Então, o tópico 2, que é mais teórico também, é tranquilo. Nós vamos já fazer agora. Ainda não, foi 56 minutos de aula. É bem facinho, é bem tranquilo. O pessoal se desespera quando a gente fala que vai estudar estatística. Ai, mais um cálculo, professora, socorro! Não tem que se desesperar. 87. Aqui, tópico 2, página 87. Gráficos e estatísticos. Para que existe gráfico, né? Gráfico, na verdade, ela é uma forma de apresentação, né? Daqueles dados que a gente fez lá nas séries estatísticas. Então, a gente, para criar o gráfico, a gente teve lá, né? Não tem os métodos estatísticos. Como é que ele é feito? Acha o problema. Planejo, coleta os dados, tabula os dados, volto lá em tabela, apresenta os dados com gráficos. Então, o gráfico é uma maneira da gente apresentar os dados estatísticos. De ficar fácil visualização, de ficar mais fácil, mais rápido da gente compreender o que é aquele assunto, daquela estatística, daquele problema a gente está querendo explorar. Então, a gente sempre, para poder fazer um gráfico, é primordial que eu faça uma tabela, né? Onde eu vou tabular aqui todos os dados. Então, eu faço uma tabela e dessa tabela, então, eu vou conseguir criar os gráficos. Hoje, a gente tem aí Excel, que facilita muito no finalzinho do tópico que ele ensina a fazer no Excel, né? Como a gente faz aí esses gráficos de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem simples. E quais são os gráficos que existem? Baseado no método cartesiano, onde a gente tem a relação do Y, o eixo Y, que é o eixo vertical, e o eixo X, que é onde a gente tem o eixo horizontal, onde nós, dentro desse plano cartesiano, aí, a gente consegue fazer uma relação entre, nesse caso que ele está falando, né? Idade com relação ao nome da pessoa, né? Os indivíduos. Então, eu sei que a Frida tem 25 anos na etapa 1, a Maria na etapa 1 teve 30, a Joana 32, o José 40, o Luiz 25, a Jéssica 20. Então, olhando só no gráfico, a gente já identifica o quê? Que o José é o mais velho e a Jéssica é a mais nova. Só olhando no gráfico, certo? Eu nem precisaria ter visto os números. Olhando no gráfico, a gente consegue já ter essa identificação. Então, as barras, as colunas de gráfico de barras também, pode ser, tipo, deitadinho assim, não tem problema também, são indicados para apresentação de dados de uma variável por indivíduos ou grupo de classe. Também são sugeridas em casos de apresentação de dados temporais, pois é possível criar colunas ou barras por período. Linhas, né? O gráfico de linhas se faz aí por duas retas, se faz por duas ou mais retas, né? São eixos aí que a gente, então, vai ter aí uma relação entre o eixo X e o eixo Y, que a gente comentou, e o eixo Y e o eixo X. Lembrando que o eixo Y é o eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo da abcissa. Ixi, professora, como é que a gente identifica isso? Simples, aí eu adoro, os professores de matemática me odeiam quando eu falo isso, mas eu não estou nem aí para eles. Então, a gente tem aqui, né? Por exemplo... Vai, socorro. Vai desse jeito aqui mesmo. Um gráfico, né? Temos os dois eixos, beleza? O eixo Y e o eixo X, correto? O eixo X é o eixo da abcissa. O eixo Y é o eixo da ordenada. Quando eu faço O, a perninha vai para cima. Quando eu faço A, a perninha vai para baixo. Então, a gente consegue aí identificar aqui o eixo da ordenada, a linha sobe. Eixo Y e o eixo da abcissa, a linha desce. Eixo X. Professora, faz aí os macetes. Os professores de matemática não gostam quando eu falo isso. Mas está tudo certo. Pelo menos vocês vão lembrar, vocês vão decorar que é isso aí e está tudo certo. E não tem o que falar, porque isso aparece aqui, ó. Ó. Aqui, eixo das abcissas e o eixo das ordenadas. Isso, já foi em prova, tá? Já caiu em prova. Então, por isso que a professora dá os macetes aí para vocês lembrarem, assim, sem muita dificuldade. Então, os de linhas, né? A gente vai ter as linhas. Ao invés de ter colunas, a gente trabalha em linhas. O de linhas são indicados para apresentação de dados temporais, de uma ou mais variáveis. Dessa forma, é possível avaliar tendências e projeções futuras. Temos o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores, que está escrito aqui também. Esse tipo de gráfico é aplicado sempre que se busque compreender o perfil da amostra de dados, população, perfil respondente. Bem como aspectos pessoais, ele é fácil também da gente visualizar, né? Ele acaba tendo essa cara que a gente consegue ver que quanto mais toma conta, né? Ali da pizza, mais a gente sabe que tem uma fatia maior, né? O de dispersão ou escaterpote, também conhecido como diagrama de dispersão, são representados, representações gráficas de duas ou mais variáveis com base no plano cartesiano. Portanto, o gráfico de dispersão apresenta um conjunto de pontos e uma reta. Os pontos referem-se à intersecção entre as variáveis, enquanto a reta demonstra a tendência dos dados. Então, aqui a gente entende que os pontos é a dispersão entre eles e a gente tem isso, a gente vai trabalhar de novo lá na unidade 3. E a gente tem aí a linha de tendência, né? Então, quanto mais próximo esses pontos estão na linha de tendência, né? Dependendo do que está sendo utilizado, mais relação, mais correlação vai ter esses dados. Quanto mais dispersos, menos relação tem esses dados. Então, quando a gente tem vários pontos longe dessa linha, é o sinal que são números muito despertos, perto do que a gente, dispersos, perto do que a gente pretende apresentar, né? Perto daquela tendência. Então, vamos dizer que esse pontinho aqui, ele não tem tanta tendência de acontecer aquele fenômeno, né? Então, a gente, quando trabalha com dispersão, a gente entende essas tendências de correlação. Então, dispersos são números que não vão ter relações entre si. Quanto mais próximos, são números que têm relação entre si. Existe também o diagrama de caixa, ou boxplot, que tem por finalidade de apresentar variação de uma ou mais variáveis. Um conjunto de elementos são fundamentais para compor a caixa, o gráfico de caixa, que precisa ter o máximo, apresentando o valor absoluto. O Q3, que é o terceiro quadril. A média, a mediana. O Q1, que é a apresentação do primeiro quadril. E o mínimo, que é a apresentação do valor mínimo absoluto. Então, eu preciso ter aí esses números para poder, então, fazer o gráfico boxplot. Existe também o histograma, que corresponde na representação gráfica de tabela de distribuição de frequência de dados. É formado por conjuntos de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classe. Então, a gente tem aqui os blocos e, dentro disso, a gente também tem aí uma linha que vai falar qual é a distribuição dessa variável, que é onde a gente consegue perceber se ela tem uma variação contínua, se ela tem uma variação que não é contínua. Aqui, por exemplo, se a gente for observar, essa linha, esse gráfico acontece de uma maneira mais contínua. Ele tem aí um desenho muito semelhante, se a gente for espelhar um no outro. Às vezes, vai ter gráficos que eles não vão ter essa distribuição tão contínua. Então, o histograma, ele é justamente aí para a gente fazer essa sobreposição de análise. O de área, indicados quando pretende se apresentar algum valor acumulativo ao longo do tempo ou ainda quando se pretende constratar variações de uma ou mais variáveis em um ou mais período. Então, por isso que a gente aparece aqui várias áreas, né? A gente consegue trabalhar mais de um período junto. O radar, ele tem esse formato aqui de radar. Então, a gente pode apresentar vários conjuntos, né? Vários detalhes dentro de uma variável, a gente consegue analisar. E existem outros tipos de gráfico, como o gráfico de bolhas, o gráfico de pareto. Existem também gráficos que são em 3D, né? O de, propriamente, de colunas pode ser em 3D. A pizza pode ser em 3D. Pictrograma, que é através de imagem. Então, por exemplo, eu vou falar sobre vendas de carro. Então, aí, ao invés de eu usar as colunas, né? Os bloquinhos, eu posso fazer desenhos de carro. E dentro do carro, eu já fazer a porcentagem de trabalhar uma parte mais visual. Vamos dizer assim, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Ó, cipu. Ó. Eu quero falar as cores que os alunos preferem. Então, ao invés de usar a coluna, eu uso o desenho do lápis de cor. Então, lápis de cor azul, lápis de cor preto, vermelho, roxo, branco, laranja. Eu posso utilizar o desenho e não necessariamente a coluna. Entenderam? Olha, aqui ele usou o desenho de árvore. Tinha um na apostila passada que era tão bonitinho. Era justamente de um carrinho. Jornais, revistas, gostam muito de usar o gráfico de pictograma. Assim, que é mais ilustrativo, vamos dizer assim. Chama mais atenção. Aqui ele fala para a gente como se faz a elaboração de gráficos no Excel. Como eu disse hoje, já bem simples e bem fácil de ser utilizado. Gosta de cair gráfico em prova? Muitas vezes ele traz o desenho do gráfico e vocês colocarem qual é o gráfico. Então, aparece lá o de barras, as barrinhas. Então, letra A, gráfico de barras. Letra B, gráfico de setores. Letra C, gráfico de linha. Qual é aquele desenho? Qual é o tipo de gráfico? É basicamente isso que cai na parte de gráficos nas provas. Está bem tranquilo. Nunca vi cair de forma diferente nessas últimas provas. Certo? Beleza, então? Concluímos? Bem tranquilo. Estudar métodos quantitativos não é um bicho de sete cabeças. É bem fácil, é bem de boa. Então, depois é só fazer os exercícios. Faço o exercício da unidade 1. Já faço exercícios também dos gráficos. E a próxima aula a gente faz o tópico 1 e o tópico 3 da unidade 2. Certo? Combinado? Então, bons estudos para vocês. E é isso aí.